A festa dos sonhos está aqui na pecuária, na exposição de festa e vamos mostrar pra vocês muitas novidades. E também estou com a história aqui na exposição de festa. Venha conferir! Estou aqui com a Tainá, é a nossa parceira, ela é proprietária do Espaz e o THT, o nosso salão de festa. Tainá, fala um pouquinho pra gente do salão. O salão fica localizado no Parque Imperial, na rua Luiz Carlos de Barros Viana, número 19, tem capacidade para 350 pessoas e estamos com promoção para festas infantis e casamentos também, 15 anos. Nós temos um pacote que fecha com 50 meses, 360 cadeiras, lá tem churrasqueira, tem ar-condicionado, tem camarim para troca de roupa, independente do banheiro. Então é um ambiente muito aconchegante que eu tenho certeza que vai satisfazer muito o convidado de todos vocês. Estou aqui com a Lilia, mais uma parceira do programa Festa dos Sonhos e ela está aqui para falar um pouco dos seus produtos. Ela trabalha com personalizados, embordados e sublimação. Fazemos vários tipos de almofadas, copos, taças, chaveiros, quebra-cabeça, tudo com nomes ainda crianças, tudo personalizado de acordo com a festa. Vale a pena conferir os nossos parceiros. Acesse o nosso link e solicite os serviços. Estamos aqui com o nosso parceiro, a Lidiane, da Festa dos Sonhos. Ela vai falar um pouquinho dos garçons da Lidiane. Isso, boa noite. Então, nós somos da equipe Zoe Garçom. Nós temos uma equipe toda, toda especializada, profissionais capacitados para trabalhar na sua festa. Nós trabalhamos com festa infantil, festa de casamento, eventos em geral. Nós procuramos atender com o que há de melhor para os nossos clientes, tratando ele com carinho, com respeito, que eles merecem. Então, nós temos toda uma equipe que trabalha dentro da sua festa, tanto a parte da cozinha, como a parte da recepção, a parte do servir nas mesas. Nós tratamos todos eles com cordialidade e sempre procurando o melhor, sempre procurando se especializar para atender bem os nossos clientes. O contato vai estar aqui abaixo. Procure nosso parceiro da Festa dos Sonhos. Estamos aqui na exposição de festa com a Osinete da Osborba, é parceira da Festa dos Sonhos. Ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Boa noite, Kisla. Nós temos uma equipe altamente profissional. Nós estamos com super promoções e também temos um serviço inovador no que se diz respeito a fotos instantâneas. É o OSConect. Vocês não podem perder a oportunidade de estar conhecendo. É um trabalho muito bacana. Estamos aqui na exposição de festa na Pecuária com a Andréia Menelli, proprietária da Impremix. E ela vai falar um pouquinho dos seus produtos. A Impremix já está há mais de 10 anos no mercado. A gente trabalha no ramo de convites, de personalizados, de produtos para festas, desde pulseirinhas, rótulos para embalagens, banners, panfletos. Também tem a parte de cartões visita, a parte empresarial. Mas a gente foca muito, principalmente nesse período da ExpoFest, no nosso leque de produtos voltados para festas. E são produtos de extrema qualidade, a gente foca muito na agilidade, na entrega do produto e, principalmente, na qualidade também. Esse é o ponto forte da Impremix, a qualidade do produto. E a Andréia faz tudo personalizado. Portanto, se você quer algo para a festa do seu filho ficar mais bonita, personalizada, entre em contato com a Impremix. Estou aqui com o Matheus, o proprietário do Gold Buffet e Locações, e o Espaço Mais Que Perfeito. O Matheus vai explicar para a gente um pouco do seu trabalho. Então, Mari, nós contamos com uma grande estrutura na parte de salão. Já são 10 anos de mercado, o Espaço Mais Perfeito. A gente vem sempre inovando para colocar uma estrutura melhor para os nossos clientes. Contamos com uma estrutura de escada, iluminação, treliça, decoração e até mesmo a parte de estrutura para fora do salão. Quem quiser alocar, nós contamos com vários tipos de modelo de cadeiras, mesas. E pode me procurar, meu número está disponível com vocês. A gente faz uma parceria bem bacana, vocês estão de parabéns com o programa. E qualquer coisa, é só me procurar para que a gente faça um esquema bacana para quem assiste o programa de vocês. Estou aqui com o Alexandre, mais conhecido como Aledrinks. Ele vai falar um pouco para a gente do seu trabalho. Olá, boa noite. O Aledrinks surgiu há mais ou menos 4 anos. Nós trabalhamos em todos os tipos de eventos, casamento, formatura, 15 anos, aniversários infantis, festas evangélicas, sem álcool, cardápio totalmente sem álcool, cardápio com ou sem álcool, cardápio só de caipivóia, de caipirinha. E nós temos diversos pacotes que a gente está oferecendo aqui na feira. Eu, inclusive, esse ano, na feira, eu trouxe o valor do ano passado com mais o desconto que eu estou dando aqui na feira, especial até amanhã. Pessoal, façam seu orçamento. Aqui encontra-se o número do telefone dele. Ligue e confira todos os produtos. Vamos conversar com o Carlos, o nosso parceiro. Olá, tudo bem, Kíssida? É um prazer para a gente estar participando desse projeto, desse estande maravilhoso que é o Fecha dos Sonhos. E para a gente é uma honra estar participando nós com os nossos bem-vividos, onde nós estamos no mercado já há mais de 8 anos, trabalhando com bem-casados, bem-vividos, bem-nascidos. Ou seja, bem para todas as ocasiões, né? Então a gente sempre procura fazer um trabalho diferenciado, personalizado. O nosso foco é realmente fazer um trabalho de qualidade e, principalmente, satisfação para os nossos clientes. E como o nome diz, né? Fecha dos Sonhos, a gente também ajuda a tornar os sonhos realidade. Verdade. Ele que faz o nosso bem-vivido, maravilhoso. Está aqui o contato dele abaixo. Procure nossos parceiros do Fecha dos Sonhos. Vamos conversar com mais um de nossos parceiros, o Fabiano, da Floricultura Formosa. Fabiano, fala para a gente o que você está achando da nossa exposição, do nosso estande. Com certeza, estou adorando. Muito bonito o estande espaçoso. Parabéns para você, parabéns para a sua equipe aqui. Está maravilhoso, estou adorando muito. Estamos aqui com o Caco, da CM Iluminações. Ele vai falar um pouquinho do serviço que ele presta. Boa noite. Tudo bem? O nosso trabalho é cênico. Nós trabalhamos com estrutura de alumínio e sonorização e iluminação cênica. Para festas, eventos em geral. Palco, shows grandes, casamentos, aniversários. Para qualquer tipo de evento. E está aí, nossas estruturas e nossa satisfação em atender vocês. Mais um ano. Verdade. Ficou perfeita a estrutura que ele fez. Ele é um parceiro do programa Fecha dos Sonhos. Vai estar aqui o contato dele abaixo. Procure nosso parceiro Fecha dos Sonhos. Estamos aqui no estande da Fecha dos Sonhos com o nosso parceiro Marcos. Vai falar um pouquinho do seu trabalho, né Marcos? É, o meu trabalho começou em 2015. E a gente vem desenvolvendo trabalho em festas, aniversário, casamento, em vários eventos. E a gente quer te agradecer já pela parceria. A gente está vendo que é uma parceria que vai dar certo. E a gente pede, né, se você estiver interessado em animar sua festa. Pode ser qualquer festa. Festa pode ser rock, pop, funk, sofrência, gospel. A gente vai estar lá para animar sua festa. Meu telefone é 999-03-8934. Então procure nossos parceiros da Fecha dos Sonhos. Estamos aqui no estande da Fecha dos Sonhos com mais um parceiro, o Daniel Ribeiro. Ele vai falar um pouquinho para a gente do seu trabalho. Tudo bem, Mari? Tudo bom. É um prazer estar aqui hoje nesse evento. Muito bacana, né? E eu, como sempre, estou prestigiando vocês, né, quando vocês vêm ao evento. E o nosso trabalho, né, que é ensinando aquelas receitas deliciosas lá para vocês. E para quem não conhece, o Daniel Ribeiro é o nosso parceiro. Ele que nos ensina várias receitas maravilhosas. Vamos agora para o intervalo comercial e voltamos com mais ExpoFesta para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Chegou a hora de você entrar no mercado de trabalho, mas para isso você precisa se qualificar? Então venha para DIGITOS CURSOS! Na DIGITOS você encontra cursos de informática, inglês, manutenção de computador, eletricista comercial e residencial, solda, farmácia. E agora com uma grande novidade, curso de maquiagem profissional. É isso mesmo, curso de maquiagem profissional. DIGITOS CURSOS, Avenida José Alves de Azevedo, 317 Centro, ao lado dos plantadores de cana. Telefone 2725-0943 ou 99988-9838. DIGITOS CURSOS, vem você também para melhor! Tenha os benefícios de uma vida tranquila e segura. Faça já o seu plano de assistência familiar Viagem da Paz. Com ele você tem descontos especiais nas principais clínicas, laboratórios, autoescolas, faculdades e vários outros segmentos. E nos momentos mais difíceis da vida, oferecemos auxílio funerário com total dedicação à sua família. Plano de Assistência Familiar Viagem da Paz. Emprestamos materiais convalescentes e temos sorteios de brindes mensais. Solicite a visita de nossos representantes sem sair do conforto de sua casa e conheça nossos planos. Telefone 2726-5739 ou 99955-6073. Atendimento 24 horas. Rua Saldanha Marinho, 433 Centro. Atrás da rodoviária, em frente ao Hospital Pronto Cárdio. Plano de Assistência Familiar Viagem da Paz. O plano da sua vida. Voltamos com o nosso estande da Festa dos Sonhos e vamos mostrar para você mais novidades. Você sonha e nós realizamos sua festa. Estamos aqui com a Elisa Mello, da Renovador. Vamos falar um pouquinho do trabalho dela. Olá, estou muito feliz de estar participando nesse estande com a Festa dos Sonhos. A Renovador é uma empresa de 28 anos no mercado e a cada dia ela tem se destacado. Trabalhamos com perfumaria, cosmético, bem-estar e estamos apresentando a Renovador para vocês aqui. Estou muito mais feliz com essa empresa. Vamos comprar, gente, o produto Renovador. Estamos aqui no estande da Festa dos Sonhos com mais uma parceira do programa, a Liliane, do Casarão das Noivas. Liliane, fala para a gente tudo sobre o que você tem, cada coisa linda, maravilhosa. Primeiro, é um prazer estar aqui podendo ajudar, compartilhar, porque hoje a gente percebe isso daí. Para a gente crescer tem que ter parceiros. Vocês são um dos melhores parceiros para mim nessa exposição. Uma maravilha dessa, uma menina belíssima, um estande glamouroso. Que festa linda. Vocês também, bem organizada. Uma coisa inédita, diferente, uma coisa leve. Tudo que é moda é o que cai bem para cada um. Então eu tenho certeza que tem muitas pessoas ainda pensando no que fazer de aniversário. Você tem um pouco de cada coisa, mas que quando se junta fica um mundo, uma maravilha. Olha aí, eu, a Loura do Casarão, como vocês conhecem, tenho já 25 anos de praia, né? Já estou aí podendo falar isso. Vamos, vamos, venham, venham, vamos crescer. Mas eu tenho as novas, tenho as da minha, tenho os pais, tenho as madrinhas, tenho os externos. Mas o melhor hoje em dia é poder transformar uma nobre como essa, como você. Uma maior felicidade para mim. Muito obrigada a vocês todas. Estamos aqui com mais uma parceira da Festa dos Sonhos. Andréia, faz decoração 3D. Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente está dando 3D decorações. A gente trabalha com flores gigantes de papel, de todos, a partir de 20 centímetros até 1 metro de diâmetro. E também está trabalhando com esculturas de isopor para festas infantis. É um prazer imenso estar aqui com a parceria com a Festa dos Sonhos e estender essa parceria por muito tempo. Estamos aqui com mais uma parceira da Festa dos Sonhos, a Lena Souza. E ela vai falar um pouquinho do seu trabalho e o que está achando do nosso estande na exposição de festa. Olá, tudo bem? É sempre um prazer estar com vocês. A festa, então, esse ano está maravilhosa. Eu estou encantada. O estande de vocês estão, então, assim, estou encantada com tudo que eu estou vendo. Tão maravilhoso que está, né? E é sempre bom estar com vocês e ser uma parceira de vocês. Para mim é uma honra, né? E poder participar e a nossa empresa, a minha empresa, estar sempre com vocês. Isso é muito bom. A Lena é da Dígitos e oferece cursos, né, Lena? Dígitos. Isso, nós estamos com variedade de cursos, né? Como você presenciou naquele dia, nós estamos com turmas bastante cheias, né? E o que está em alta agora é curso de maquiagem, curso de design de sobrancelha, curso de micropigmentação, curso de inglês, gestão, petróleo e gás, solda, entre outros, né? Nós estamos com variedade de cursos. Estamos com mais uma parceira do Festa dos Sonhos. É a Nádia Valesca, ela é artesã. Vamos falar um pouquinho, Nádia, do seu trabalho? Hoje, mais uma vez, né, eu estou aqui com os feltros, né? Mas além do feltro, eu também faço os laços e artes para a festa, né? E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Ah, muito obrigada. A gente que agradece. Estamos aqui com mais uma parceira da Festa dos Sonhos, a Suelen Leite. Ela é a nossa maquiadora. É ela, gente, que faz esse milagre de deixar as apresentadoras lindas. Suelen, fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. Então, Mari, eu trabalho com maquiagem e também fecho pacotes de maquiagem e penteado para 15 anos, noiva, formandas, em geral. Faço maquiagem para todas as ocasiões e fecho pacotes também. E deixo essas meninas, toda a festa dos sonhos, deixo essas meninas mais lindas ainda, a Mari e a Kicela. Estamos aqui com a nossa parceira, Elô. Ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Então, a Companhia do Riso é um trabalho de animação, né? Bem personalizado, onde a gente tenta fazer aquilo que o cliente procura. Nós temos camarim, temos pintura, unha, cabelo, maquiagem, animação em geral. Estamos com um pacote super legal da exposição. E espero vocês para virem conhecer o nosso trabalho, que é super legal. A gente faz com carinho. Estou aqui com o Alexandre Henriques. Ele é proprietário da empresa Alecris. Ele vai contar um pouco para a gente sobre a sua empresa. Boa noite. A gente é uma distribuidora. A gente tem a marca da Ortobon e Polar. Temos a linha completa de colchões e cama. Cama baú, box, colchão de baby infantil. E a gente trabalha também com a linha de travesseiros. Todos os travesseiros da Ortobon e da Polar. Cobrimos qualquer oferta da cidade. Vem e traga seu preço e faça o seu bom negócio com a gente. Estou aqui na exposição de festa com a Priscila Santana, decoradora. Priscila, fala um pouquinho para a gente o que você está achando da exposição. Está bem bacana esse ano. Eu vim com uma proposta diferente de casamento, para quem já conhece meu trabalho vindo infantil. E esse ano eu quis inovar para estar mostrando também que agora eu estou trabalhando com casamento, 15 anos e formatura. Então nós trouxemos uma proposta bem clean, com casamento clássico, cores claras, para as noivinhas mais tradicionais. Estou na Expo Festa, no estande da Alcineia Frick. Ela vai explicar para a gente um pouco do seu trabalho. Realmente, eu estou há 22 anos nesse ramo de festa, que foi um dom que Deus me deu. Eu sou apaixonada por tudo que eu faço, com muito carinho, com amor, realizando o sonho de nossas noivas, 15 anos. Hoje a minha filha Franciane também está conosco e faz a festa também infantil. E assim, a gente tenta fazer o melhor para agradar com muito carinho, dedicação, honestidade, que é acima de tudo, cumprir com tudo que a gente promete. E graças a Deus, estamos há 22 anos e se Deus quiser, até quando Deus nos permitir, estaremos continuando. E com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma honestidade e realizando os sonhos. Muitas noivas, muitos 15 anos que eu fiz, hoje eu faço os casamentos. Isso para mim não tem preço, né? Quando a gente faz os 15 anos, depois os casamentos. E depois a minha filha ainda faz os festas infantis, mesmo nas nossas noivas. E isso é, assim, para mim, é muito gratificante. Esse carinho, essa dedicação que vem do nosso coração. E que a gente deseja, assim, essa força que vem de Deus para realizar os sonhos. Você está procurando uma bela festa de casamento? Você, debutante, quer uma bela festa de 15 anos? E as crianças, uma bela festa infantil? Procure a Alcineia. Estamos aqui com mais uma parceira Festa dos Sonhos. A Adriana, que é a Forminha da Adri. Fala um pouquinho, Adriana, do seu trabalho. Então, a Forminhas da Adri é uma empresa familiar, né? Eu faço caixetinhas de tecido para casamentos, aniversários. Qualquer tipo de evento para dar um encanto para a sua festa, para brilhantar, né? Ficar mais bonita a mesa de doce. Inclusive, estamos com a grande promoção para a Expo Festas, esse ano. Modelinhos a partir de 80 centavos a unidade. A promoção vai até o dia 7 agora, com encomendas valendo a partir de agosto desse ano. Gostaram do que viram? Temos isso e muito mais. Transformamos seu sonho em realidade. Agradecemos aos nossos parceiros e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!